Salve, salve galera do Cobiçados! Estou aqui agora para anunciar uma nova rifa que estamos fazendo. Pessoal, estamos rifando dessa vez um iPhone 13 Pro Max. Galera, você sabe quanto custa o valor dessa rifa? Galera, mesmo preço, apenas R$0,15. Imagina, com apenas R$0,15 você conquistar um iPhone 13 Pro Max. Tem pessoas que têm um sonho de ter um iPhone, essa pode ser a grande oportunidade. Ou então, você pode escolher receber R$7.000 em Pix. Para quem não sabe, nós do Cobiçados estamos com uma parceria, uma parceria que deu certo, uma parceria com o Tiagão do Rifo do Desão. Vou deixar tudo aqui na descrição para vocês poderem entrar no Instagram do Tiago. E o link de compra também está aqui embaixo. Beleza, pessoal? Galera, a pessoa que comprar o maior número de cotas, ela vai receber uma premiação de R$600,00 em Pix. Galera, notícia boa em cima de notícia boa. Boa sorte a todos. Galera, qualquer dúvida, entra em contrato com a gente. Antes de eu fazer esse vídeo, eu já postei o link nos nossos grupos, né? O pessoal que segue o canal do Cobiçados, eu já postei no nosso grupo o link de compra. Então, não fique de fora dessa. Essa pode ser a grande oportunidade que você realmente estava esperando. Por que nós estamos fazendo isso? Galera, às vezes a pessoa tem um sonho de ter um celular iPhone e muitas das vezes, por causa do preço, fica difícil da pessoa poder conquistar. Então, a gente dá essa oportunidade por apenas R$0,15 da pessoa poder conseguir. E quem sabe, se a pessoa já tiver um iPhone e quiser um dinheirinho extra, pode ser a grande oportunidade. Só não fique de fora, pessoal. É uma grande chance, uma grande oportunidade. Um maravilhoso celular iPhone 13 Pro Max. Galera, a pergunta que as pessoas sempre nos fazem a respeito desse sorteio é quando será realizado o sorteio de cada rifa. Pessoal, primeiramente, esse sorteio é feito pela Loteria Federal e nós fazemos esse sorteio no Instagram do Thiago Dodezão. O Instagram dele está aqui, deixei aqui na descrição. Assim que todas as cotas for preenchidas, nós avisaremos para vocês a data que será realizado cada sorteio. Geralmente, todo sorteio é realizado aos sábados. Então, pessoal, não fique de fora dessa. Pessoal, eu só tenho que agradecer, agradecer pela confiança, agradecer pelo carinho de todos. Quero mandar um forte abraço para o Thiago do Rifa Dodezão. E, galera, vamos para frente. Boa sorte. Agradeço aos nossos patrocinadores. Ideal, Edu Gás, Luan Games e Central dos Apliques. Pessoal, um forte abraço aí. Espero que tenha sido bem esclarecido. Mais qualquer dúvida, deixe aqui, beleza? Deixe aqui na descrição, deixe aqui no comentário que nós estaremos respondendo a todas as dúvidas. Um forte abraço a todos e até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite.